Vamos lá cultivadores, nossa caminhada famosa. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o resultado da poda verde que eu fiz nessa videira aqui niágara rosada. Então a videira está com os ramos ainda da poda que eu fiz desenvolvendo. Então eu vou começar mostrando para vocês desse lado esquerdo aqui. Então esse primeiro ramo aqui, ele teve uma brotação muito boa. Aí veio com dois cachinhos aqui bem tímidos. Provavelmente eu vou tirar um e vou deixar o outro. Esse daqui ainda não teve nenhuma brotação. Esse daqui é com o cachinho que está para amadurecer ainda, por isso ele não brotou aqui nessa gema. Esse daqui ele brotou, esse ramo aqui, olha. Esse raminho aqui. E aí ele deu esse cacho aqui maiorzinho bem aqui na ponteira, olha. Esse daqui brotou também, já veio mais desenvolvido. Veio com esse daqui, veio esse daqui de trás também. O ramo ele já está bem aqui no último fio do arame, olha. Esse daqui, quando eu fiz essa poda aqui, de cima, aí veio esse broto daqui, de baixo. Aí brotou também com o cachinho, olha. Esse de cima, aí no caso dele, veio com esse outro cacho aqui. Esse e esse outro aqui também, olha. Esse daqui não veio com nenhum cachinho, porque o ramo veio canelinha seca. Estava bem fininho ele, aí eu podei só para eu ter um ramo aqui, para fazer uma futura poda. Então ele não veio com nenhum. Esse daqui veio também. Esse. Esse outro aqui. Esse outro aqui, olha. Veio também com dois. Veio esse daqui, que já está começando aqui a abrir a florada. E esse daqui, que ainda vai abrir a florada. E esse último aqui. Esse daqui, a gema está inchada. Olha aí. A gema está inchada. E esse daqui, é o último do cacho aqui, que está chegando na fase de maturação. Está começando a mudar de cor aqui as uvas. Logo, logo vai começar a ficar rosada. Que essa uva aqui, faz bastante jus ao nome, né? Niágara rosada. E a uva, ela fica bastante rosada. Fica uma cor muito bonita. Mas é isso. Esse aqui é o resultado da poda verde que eu fiz, nessa niágara rosada. E aí, esse videozinho curto aqui, só para vocês acompanharem, para ver como é que está o andamento dessa planta. Então assim, olhando de um aspecto geral, essa poda mais alta que eu fiz, essa poda verde, deu um resultado melhor do que aquele resultado da primeira poda seca. Então assim, eu vou mais para frente, quando esses ramos, quando a planta estiver totalmente formada, eu vou tentar fazer uma nova poda alta. Talvez uma poda verde aí, se for o caso, né? Na verdade não, uma poda seca, porque esses ramos, eles vão estar maduros, né? Esses ramos aqui, eles vão estar maduros. Então eu vou fazer uma poda alta, aqui em cima de novo, para saber se mesmo na poda seca, ela vai dar esse mesmo resultado que deu na poda verde. Então o resultado dessa poda ficou muito melhor nesse sistema de condução aqui, espaldeira. Mas pode ser que futuramente, a videira estando com uma melhor nutrição, pode ser que o resultado seja melhor. Então eu vou ver aí como é que ela vai responder mais para frente. Mas esse pequeno resultado aqui que eu estou mostrando para vocês, claro, gostei, ficou muito melhor. Esse resultado aqui da poda verde, dessa niágara. E aí agora torcer mais para frente para ver se ela dá um resultado ainda melhor. Mas isso tudo depende de todo um conjunto de fatores, né? Adubação, irrigação, adubação foliares também é muito importante. Eu costumo usar aqui tanto adubação de solo, para absorção das raízes, também adubação foliar. Sulfato de magnésio, calboronho eu uso também aqui. O enxofre, ele ajuda bastante. É uma adubação foliar muito boa também. E a calda bordalesa também ajuda bastante a manter as folhas com uma sanidade boa. E no geral, a videira. Então esse é um resultado que eu gostei. Estou na expectativa de melhorar o resultado ainda mais para frente. E um resultado melhor a cada tempo, a cada manejo, a cada cultivo para frente. Melhorar o aspecto da planta, a formação dela e melhorar também a produção. Então fica aí essas dicas para vocês, um vídeo para vocês acompanharem aqui também. Se você tiver uma niagra rosada aí, que você cultiva ela no sistema de condução espaldeira, diga aí também como é que você tem manejado sua planta, para poder dar o resultado que você está na expectativa. Tá certo cultivadores? Se inscreva no canal, você que não se inscreveu ainda. Já sou grato também aos mais de mil, aos mais de nove mil e oitocentos inscritos aqui no canal. Vamos aí chegando a uma meta de dez mil inscritos. Dez mil cultivadores aí na expectativa de cultivar sempre de forma orgânica. E se você não tem uma videira em casa, o objetivo é que você também cultive sua videira em casa de forma orgânica. Olha que belezinha. Aqui já teve o pegamento total. Aí agora a ideia é só ir começando o desenvolvimento das bagas, né? Olha aqui, ó. Não veio com aqueles cachos tão expressivos assim, mas veio uma produção bem melhor e bem maior do que a produção que deu ali embaixo, como eu falei para vocês. Então, vou ficando por aqui com essas dicas para vocês ir acompanhando aí. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.